Fiori falando, preciso de um agente especial para uma missão importante. A SHIELD tem milhares de funcionários posicionados pelo mundo todo, cada um com habilidades e treinamentos únicos. Mas só tem uma heroína com os instintos animais para fazer esse trabalho, a Tigresa Branca. Eu adoro esse trabalho! Nome real, Ava Ayala. A Ava herdou o misterioso amuleto do Tigre Jade. Esse amuleto dá a ela os poderes e agilidade do lendário Tigre Branco. Pensa nisso. Está cansado de bandidos batendo na sua porta? Mini-robôs estão te dando dor de cabeça? Apresentando Tigresa Branca. É uma caçadora acrobata com garras de aço. Ela corta, ela retalha. Você está bolando um plano para ajudar a gente? É a minha lição de caza. Já que eu estou presa aqui com um bando de patetas, eu vou terminar. Eu falei que ela só tira nota 10? Equipe, faça a manobra número 12. Dois batem embaixo e três em cima. Tigresa Branca é perfeita para missões que requerem combate corpo a corpo e descrição. Você ouviu o cara. E não tente pegar essa Tigresa pelo rabo. Velocidade e habilidade para lutar trazem grande vantagem no campo de batalha. Pode tentar derrubá-la, mas a Tigresa Branca sempre cai de pé. Desde que Ava recebeu o amuleto do Tigre Jade, se dedica a provar que merece essa honra. Talvez a gente consiga derrotar eles e destruir a cidade inteira. Ela se juntou a SHIELD para que pudesse treinar com os melhores e mais famosos heróis do mundo. Só tem um problema. Seja o melhor que você puder. Só trabalhe com profissionais. Ela teve que começar com esses caras. Esses são os garotos mais burros do mundo. Estar nessa equipe nem sempre é fácil. Porque eu sou uma garota? Porque heróis nunca estão de folga. Hoje é sábado. Por que você... Você falou seca, eletrificada? Vem pra cá agora. Mas a Tigresa Branca dá conta. Desliguem essa testosterona. A gente não vai até a Lativelia pra atacar o Doutor Destino. A Tigresa Branca não pratica mil manobras. Ela pratica uma manobra mil vezes. Vou mostrar pra vocês os benefícios de treinar. Eu ficaria fora do caminho dela. A Tigresa Branca mantém a cabeça no chão. Estão se espalhando pra causar mais estrago. E os pés no campo de batalha. E o resto do tempo, ela está cuidando de você. A gente nunca deixaria você sozinha. A Tigresa Branca não precisa de nove vidas para completar essa missão. Herói aprovado. Vá atrás deles. Fury desligando.